Tá, vamos jogar um E4 aí, o cara abortou aqui, húngaro, hoje eu vou tentar chegar a 2700, isso não é possível, né, a van 2700 esses dias, então vamos jogar concentrado, manda aqui uma siciliana, provavelmente vai ser a Naidoff, não, não foi a Naidoff, é a clássica. Eu já levava um tático ali, tem cabala E4, nossa, meio desconcentrado aqui, tem que rever essa linha aqui certinho, eu tô sempre jogando uma ordem podre aqui. Finalzinho que parece aqueles da francesa, né, praticamente a mesma coisa. Agora tem que dar as mesmas doutrinadas que o jogador da francesa leva, né, não sei se eu vou conseguir, eu vou tentar. Então, como que é aqui? Cavalo F5, dama toma, torre toma, torre toma, torre toma, cavalo por E3, a gente joga um final, não é isso? Se o cálculo tá errado aqui, acho que não, né? Ah, sei lá, velho. Tenho a mínima ideia se tá certo ou se tá errado aqui, sei que eu fiz, tornei aí, tornei aí se tá certo. Eu acho que tá certo. É, tanto que o cara tá pensando, né, deve tá certo então. Se ele tomar meia dama eu tomo a torre dele, não é isso? É assim, mate em um. É, na verdade isso aqui é um tático posicional, né? Um daqueles táticos só pra... Entendi. Me dê esse pimpolho aí. Opa, olha esse cavalo dominando tudo, já Elvis, já Elvis, rapaz. Deixa eu só concentrar bem aqui pra não dar nenhuma chance. Eu tenho sido entregador de lasanha de vez em quando. Eu não gosto de entregar minha lasanha não. Ah, ele abandonou. Nossa, que cavalo F5 de cinema, hein? Que cavalo F5 de cinema. Tudo bem que eu errei a abertura toda ali. Tudo bem, a gente erra mesmo que é pra dar uma chance pro cara. Slavinha, uma boa forma aqui de enfrentar o G3, fica a dica. Eu já venci o Axel Batman numa posição como essa, em Floripa 2015. Primeiro Floripa Open. Eu falei que eu fiquei em segundo. O André Rodrigues ganhou. Eu ganhei do Axel uma posição. É, agora o cara jogou diferente aqui do Axel. E pode ser que seja bom ou ruim, não sei. Acho que aqui é bom abrir. Abrir essa... Essa ala aqui. Eu acho que é bom. Eu já vi se o G5 aqui é interessante. Aqui não, eu tiro a dama, né? O cara quer o que com isso aqui? O cara quer o que com isso aqui? O bote. Estou meio esvagado. Não aceito ganhar um peão. O cara defendeu. 4x100, tranquilo. Ok, ratinho. Ok, ratinho. Virou tipo uma francesa, né? Torta. Emi da Índia. Emi da Índia. Hoje eu acho que eu estou ligado. Hoje eu estou razoavelmente concentrado. Acho que esse lance pode ser bom. Mas é contra meus princípios da parte de bispo, né? Tá, eu vou jogar o Prudentópolis aqui. Pro Prudentópolis nunca falha, né? Vamos trocar esse bispo ou não? Opa, pendurou! Pindurowski! Aí sim, garotão! Adoro o modo Pindurowski do adversário. Eu só não gosto quando eu aplico o modo Pindurowski. Aí eu fico triste. Quando o adversário pendura aí é uma delícia. Vamos entrar no milharal por ali agora. Onde você esburacar, filhote? É onde a gente vai entrar. Eu adoraria dar esse duplo. Vamos tomar esse peão? Vamos, né? Vamos tomar esse peão. A gente descobre aí qual que é a ideia mirabolante do cara aí. Esse aqui é um olho. Um olho no peixe e outro no gato, entendeu? Ah! Ah! Ele vai jogar para o SPF3? Uau! Que homem! Sério mesmo? Pode ir esse Arnaldo Cesar Coelho? Ah! Você quer o Pimpolho aqui, né? E aí? O que a gente faz com isso aqui? Tá rolando uns duplexes ali. Aí não vai tomar esse cavalo, né? Isso aqui é loucura, né? Ele fica pelado depois. Posso defender... Opa! Não sei se é legal defender esse menino ali. Esse meninão. Ah! Vamos entrar com... Vamos entrar. Entrar com a cavalaria aqui. A cavalaria chegou. Pesado. Chegou a cavalaria. Olha! Acho que nesse exato momento ele já deve estar um pouco preocupado aí. de ter entregado um milharal ali. Opa! Ah! Vamos defender. Só isso. Simples e bom. Caramba! Estou sem tempo, velho. Entreguei tudo. Entreguei tudo, tudo! Ah! Essa merenda, viu? sempre lentíssima. Desculpa! Mostra! Opa! Às enço thankful! Entreguei as rasanas todinha! başka Ai, 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 ai. Ai, 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 ai… Entrega de lasanha Ridiculo Ah, tava tudo bonito Tava tudo bonito Eu tinha que entregar lasanha Não tem como Tem torre F8 mate Tem mate em H7 Pra que que eu tô continuando isso aqui? Me explica Pra que que eu tô continuando isso aqui? Tem que respeitar o xadrez, né? Voltar completamente ganho nessa Que ridículo Ridiculo Completamente ganho Tá chutando lá a boca Era a partida da cavalaria Que ridículo Ridiculo Ridiculoides Pecinha de graça Essa hora da tarde? Ah, rapaz Não, você vai continuar mesmo? A gente tava falando agora mesmo Sobre respeito ao jogo e tal E aí você não vai abandonar isso aqui É brincadeira, né? Abandona, vai Perdeu uma peça Limpa Ah, isso mesmo Bom, bom garoto Pô, tá de brincadeira? Então tá Você vai insistir nessa linha sua Samamba Ah, você mudou Você viu que não ficou legal, né? Slavinha das trocas Ele deve tá querendo empatar Vamos oferecer empate pra ele Vai Só pra O cara joga O cara joga Slava das trocas Deve tá querendo empatar Eu ofereço empate Jogar de Brancas e Slava das trocas Quer empatar, né? Muito óbvio isso Então se ele quer empatar A gente já oferece empate Pra testar Qual que é o plano Do sujeito Vem em mim Cavalé 5 é uma bomba aqui Ah, só Só truque Samamba É brincadeira, né? Tá vendo? Vai entrar nessa Filula sua aí Nessa sua Filuja aí Toma Toma Torre B1 Dama Toma A2 Caipim Polho Dama A6 E aí? Como é que ficou essa brincadeira? Ah, não tenho a mínima ideia Sei que eu vou jogar Não tenho a mínima ideia O que tá acontecendo aqui Eu sei que eu tô com o pinho a mais Eu sou materialista de vez em quando Hoje eu vou encher a barriga de pinhões Não quero nem saber Pode ser até o casco Vou tomar Ó, tipo um duplo Respirar fundo E quando eu deixo passar um duplo De cavalo Eu fico triste Ainda tô com o pinho a mais O cara tá querendo entregar lasanha Tá querendo F3 Que coisa criminosa Criminosa Você quer realmente entregar lasanha? Ou você quer a minha lasanha? O que você tá querendo da vida? What? Dama Toma Toma A5 A4 A3 A2 A1 0 Dama Ah, filhote Você tá de brincadeira comigo Are you kidding about my hair? Vou evitar o bispo S5 Ele que tá louquíssimo pra fazer Não, quando você atacar as minhas pecinhas Você tem que me avisar Ataquei a tua torre Vai lá Vou tomar teu pimpolho Já te aviso Não, quer saber? Eu vou disparar esse menino aqui Esse menino de ouro Vai Vai que é tua, Tafari Vai lá A4 A3 A2 Não ameaçou nada, né? Ameaçou alguma coisa concreta? Mais ou menos Então toma Filho, você não vai barrar meu pimpolho de ouro aí não Ele vai Ele vai pro título Ele vai pro título Torre aqui é 5 Torre aqui Toma Cheque Cai a dama, não é isso? Toma, toma, toma Ah, não sei Hoje eu tô na variante Chute Variante do chute Entender? Ele tá mais exposto que tudo Ah, boa garoto Boa Como é que você vai defender agora o milharal aí? Bom garoto Isso aí E agora, José? Pera aí Aqui eu tenho que Eu tenho que ser técnico A3 Ah, quer saber? Ser técnico vírgula Louquinho pra entregar a merenda aqui Estou louquito Acho que aqui rola um pré-move, né? Tem como dar errado esse pré-move? Não, né? Tem como dar errado? Acho que não Samba, reisito Samba, reisito Samba, reisito Deita Meachinared Dê em mim 3 a 1 na sua cabeça Agora a gente faz o de praxe, né? Vamos checar quem é o cidadão É o Meachinared De Mumbai Índia Nunca fui na Índia Mas sem curiosidade Vamos ver quem que é o cara Mas pera aí Apareceu um cara nada a ver É ele? 2,422 Ah